Quarta-feira chegou e chegou muitos eventos extras aqui em Sanxiaway, que nesse vídeo vou apresentar pra vocês o que chegou e também vamos conferir a minha sorte que eu vou conseguir aí nas premiações dos eventos e vamos fazer aqui a boss fight do Alonehack também né, que nós temos aí nessa atualização e ver se eu consigo pegar a minha Artemis, né, eu tenho 75 pedrinhas, será que vai dar pra pegar tudo no primeiro dia? Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxiaway, então bora! Então teremos aí a continuação do banner do Alonehack, sem nenhuma novidade, teremos o Confronto no Templo Demoníaco, que é o evento do boss fight do Alonehack, temos aí o evento que a gente vai ganhar de graça, a skin do Ioria, chegou a respeito da armadura da Artemis, que tá um manequim aqui né, a armadura dela, esse presente de consumo histórico aqui é o evento que tá desde a semana passada, pra que é o PT1 que tá dando essa skin top do faraó, e inicialmente, acabou, é, é só isso mesmo, mas tem muita coisa não anunciada. Então, vamos aqui só no mercado, no mercado não tem nada de inovador, tá, além de já vender os itens que nós temos atualmente, tem aí a Pedra Iniciente também, já que estamos na semana da Despertar da Armadura, nenhuma promoçãozinha de uma doleta aqui. Então nada de, pelo menos que eu encontrei, nenhuma novidade assim, de promoção de uma doleta e tal. Aqui na tela a gente já vê aqui o chuva de pacotes vermelho né, que eu disse pra vocês, que ela fica aqui um pacotinho vermelho, e com 5, 15, 30, 1 hora e 2 horas, você consegue resgatar uma recompensa. Então já estou logado aqui, tem uns 12 minutos né, antes de fazer o vídeo, então essa aí é a primeira recompensa, e vai melhorando, na medida que vai passando aí o, como é que fala, o tempo, aqui já tem aqui a quantidade de tempo logado para a próxima recompensa. O aluno, ele já tá aqui né, se quiser dar tiro nele, já pode também, tá vendo, não vai liberar ali 10 horas, 10 horas, mas tem vezes que eles dão bait e liberam só 10 horas. Desta vez eles não, eles estão dando ainda 10 horas, tô atrás da minha, da minha segunda cópia dele aqui né, tô farmando amizade, dando 10 dinheiros por dia, não era pra ter feito isso porque tem a troca limitada também né, mas enfim, vida segue. Hoje, meio dia, nós teremos aí a atualização também né, teremos aí como pegar o Hada Tony Hawk, mais uma cópia dele aí também, então a partir de meio dia fica ligado, já dá pra executar mais uns livrinhos também. Nossa, ele tá ativo mesmo né, ele sumiu da tela o aluno. Então, aqui eles mudaram a ordem dos layouts tá, do... Aqui a festa é a primeira, eles mudaram tudo. Não foi anunciado, mas chegou, inspecção do santuário. É um evento legal né, eu já tenho o guia do inspecção do santuário aqui no canal, eu vou deixar nos cards né, referente a inspecção do santuário. Ao contrário do servidor chinês, que teve lá um banner mostrando que teve novidades, aqui ainda continua da mesma forma, sem nenhuma alteração, tá certo? Pelo menos eu não encontrei nenhuma alteração aqui, referente a uma inspecção do santuário. Então, corre lá pra pegar o seu tema, se você não tiver, dá prioridade nos cavaleiros que você não tem, e depois pega aí diamante ou fragmento de libra azul, enfim. Enfim, né, tem o guia lá de prioridade de farm e de guia de recompensa. Outro que chegou aqui é a benção do renascimento, a galera não tinha anunciado, se eu não me engano, nenhum cosmo assim de tanta novidade, né? Então, teria esses aí, só escolher qual que você quer aí duplo speed, os únicos que eu não recomendo aqui é os azuis, né? Os azuis é tenso. De resto, você pode procurar algum dual speed aí, para a sua conta. Eu vou aguardar para o cosmo novo, né? Que nós receberemos aí amarelo, sei lá, talvez mês que vem. Então, se você tá interessado no cosmo novo, que vai dar resistência à perfuração, que vai ser ótimo para personagens tank, é só aguardar. Temos aqui também a aula de apreciação, que não saiu nas notas de ontem, mas tinha saído no esvazamento, né? Então, esse aqui também, eu tenho um guia desse evento de como o pai e tal. Eu vou deixar nos cargos, para quem nunca participou. Mas, em resumo, é só você ficar gastando aqui esses tickets que você vai farmando também. Lá no... vai ter as missões na aba de eventos aqui. Aí você terá 60 em tudo, você ganhará um disco e esse disco você vai ativar aqui, ó. No pavilhão, na vitrola. Você vai ativar aqui, beleza? E é isso. Sem muito mistério, mais um bônus para a conta inteira aí, tá certo? Mas, se você quiser mais informações, eu tenho um vídeo dedicado sobre isso. Então, mais uma vez aqui, ó. A recompensa já ganhou um baú do Mili aí, ó. Falando no Mili, vocês viram que não tivemos o banner informando que o Mili vai ter esse fim de semana. Mas, de acordo com as datas, é para o Mili vir esse fim de semana. Então, ele deve aparecer na hora que a gente abrir a festa do castelo. Ele vai aparecer aqui no sábado, tá? Estou garantindo? Claro que não, né? Mas, pode aparecer aqui. Lembrando que hoje é o último dia do Campeonato de Cavaleiros para você pegar a recompensa aqui também, tá bom? Beleza. Vamos falar aqui dos eventos. Então, continua aí, né? A aprovação de caçada. Lembrando que vai ter o evento da transmissão ao vivo, se eu não me engano, é uma da tarde, com o Severa e com o Dan. Então, fica ligado. Para você participar, é só logar aqui, escolher a transmissão PT-BR, ficar logado 10 minutos e compartilhar o evento, que você vai ter duas roletas no sábado e no domingo para pegar baús aleatório. A premiação é boa, né? Ninguém sabe. Eu acho que não deve ser tão ruim, ainda mais com o evento bem pontual, não deve muitos jogadores participarem. Eu acho que, no mínimo, mais ou menos. Lógico que tem o up rate do baú top, vai estar lá e beirando 0.5%, mas vai ter, provavelmente, recompensas top também, né? Mas aí é aleatório. São oito baús, se eu não me engano, né? Enfim. Temos aí a despertada armadura da Artemis. Então, isso daqui é o quê? Protetor de pescoço da Artemis é a peça mais cara. E vamos tentar? Vamos tentar. No finalzinho do vídeo, a gente vai tentar. Ou vou separar. Vou separar o vídeo. Vou separar o vídeo, vou deixar lá no... No NemLives, tá? Porque vai ter muito vídeo hoje. Vai ter muito vídeo hoje. Então, vou deixar lá no NemLives pra não prolongar demais aqui o vídeo. Então, aqui é o evento do Iora. O que que acontece nesse evento do Iora? Você vai fazer essas missões, gastar aqui vigor, né? Gastar vigor, gastam 90 diamantes, você gasta 90 diamantes pra ganhar 100. Então, no geral, você ganha um lucro de 10 diamantes mais 60 de vigor. Super top. Aqui é invocar, né? 5 geminhas. Então, você vai fazendo aqui. É um evento bem simplesão, também, tá? E aqui é você consumir 80 pontos de atividade diária, né? Pra você fazer aí das missões diárias. Então, é um progresso por servidor. Então, na medida que os jogadores e o servidor vão fazendo aí as missões, vão ganhando a pontuação. Então, o jogo abriu aí tem uma hora e já tá desta vibe aqui. Eu acredito que até sábado e domingo a maioria dos jogadores já devem pegar aí, tá certo? Que esses pontos aqui é os 20, 30 coraçãozinhos aqui que a gente resgata que soma nessa barra. Além de ganhar uma gema, 5 fragmentos de libra azul e um item da Vontax Pela Rara. Então, tá bem legal aí esse evento da Máscara de Águia. Então, temos aqui o confronto do Alone. Eu vou fazer aqui a minha build pra verificar o tanto que a gente consegue causar de dano nele. Vamos receber aqui o segundo item, né? Dos três pra pegar a skin nova da Persephone também. Só que a Persephone, no caso, não faço parte desse grupo. Então, eu não terei essa oportunidade. Vamos ver se eu já fecho aqui o dano. O dano chega a 6 milhões? É 6 milhões? Não sei. E lembrando, esse evento você não pode repetir, tá? Inspirar só com diamante no Rollax. Então, fica ligado. Ah, tá faltando... Vou fazer um time que deu zebra? Você pode repetir, mas aí se não talvez não tenha o ser de pegas pro segundo time, aí ferra tudo, né? Então, vamos conferir aqui... Ah, eu tô com um time... Nossa, pra mim eu falei será que eu tô com um time de boss? Nem sei. Vamos conferir aqui quais são as habilidades dele. Sufoca os inimigos com a força de rags, causa 400% de dano contra nada, desenha um pergaminho no céu e no céu no fim do mundo, causa 300% de dano a todos os alvos e reduz permanentemente o PV máximo deles. e não pode ser purificado. Pode viajar entre os três reinos como quiser, imune a efeito de controle e purifica todos os enfraquecimentos. Isso aqui é roubado porque ele vai purificar aqui, ó, o enfraquecimento, tá vendo? Então, pra causar dano nele é mais difícil, né? Então, tem esse problema aqui também. Essa aí é a build que eu uso, né? Pra boss no alto. E qual que é a última skill dele aqui? Vamos conferir. Não é o Shuro. Ali ele não se purificou, né? Apesuado pela floreira da deusa, aumenta a resistência física e cósmica em 15% após cada ataque. Dissipável. A habilidade do chefe não representa o design da habilidade do personagem final. Ó, você pode usar o purificador pra diminuir o... aumentar o dano, né? Porque quando ele usa esse aqui ele purifica. A outra, ele aumenta a resistência a dano. o Nune eu acho que pode tirar esse doce, né? Vamos testar aqui na próxima vez? Não, porque já vai acabar a luta. Eu não sei se está ouro, mas enfim, é difícil usar algum purificador, né? Talvez o... o nosso... o Nune aqui dissipa, mas eu consegui aqui, acho que 14 milhões. Acho que eu consegui pegar a recompensa completa aqui. É, a recompensa completa é. Então, é 6 milhões mesmo de dano que você tem que conseguir. A recompensa é muito boa. É um evento que dura apenas isso, 2 minutos, né? Mas a recompensa é muito boa. 400, 900 diamantes, algumas flores aí, aquele item que inútil, eu preferi outra coisa. Até mais... Eu somo até 50 diamantes que aquilo ali. 6 baús do melee. Então, é muito interessante esse evento. É muito interessante esse evento. Mesmo que ele seja uma única vez e tal. E você pode repetir até 5 vezes, mas você não pode repetir os personagens, tá? Continuando aqui, teremos aí o Reembolso Histórico que é o evento que está desde semana passada. Chuva de Pacotes é o que a gente ganha por estar logado que eu já mostrei para vocês. Aqui está o Time, né? E as recompensas também, ó. Está em inglês, mas aqui é... Ah, sei lá. Aqui a gente vai ganhar diamante. A gente vai ganhar aqui, ó, 80 e 150 diamantes por dia, fragmentos de livro azul 2 e 1 gema avançada por dia. Então, é um evento que está dando bastante recompensa, né? Será quantos dias aqui? 9 e... 20 e só 3 dias? Só 3 dias. É, então vai dar 450 diamantes, 6 fragmentos de livro azul, 3 gemas avançadas, mais um tanto de recurso aí de flores e tal. É só você multiplicar isso aqui vezes 3. Caso você logue de hoje até sexta-feira aí, 2 horas por dia, tá? Repara, dimensional continua, né? Batalha do destino. Esse aqui, então, eu sou perdedor, né, cara? Então, essa aqui é a recompensa de quem pegou aí o Alône, né? Eu havia mostrado na quarta-feira passada que, infelizmente, deu uma flopada. Eu acho que tinha alguma coisa errada nesse evento, porque eu, na minha cota secundária, eu fui na Sasha e o boss da Sasha era melhor. Tipo assim, tinha muito mais vida. Eu não entendi muito bem isso, não. A pontuação, acho que estava um pouquinho desbalanceada, mas, enfim, deu bait aí, talvez, e a gente pegou essas recompensas aqui. Mas são recompensas interessantes, tá certo? Pim de fragmentos, mil flores, sei lá onde que usa isso, um título que eu não uso em lugar nenhum. Então, é isso, né? Então, na minha cota secundária, eu devo pegar aí o prêmio máximo, 12 mil flores e 30 fragmentos, tá certo? E quem pegou, viu o vídeo da atualização da semana passada, eu falei, falou, não estava zicado. E mudou na última hora, não quis aderir à campanha igual eu fiz, aí pegou a vantagem aí de pegar a Sasha e vencer, tá, galera? Eu já imaginava que a Sasha iria vencer, mas eu aderi à campanha e é isso, né? Não vou morrer por causa dessa premiação, então, super de boa quanto a isso. A aula de apreciação de música é, tipo assim, eu ia chorar mais se eu estivesse no início do game, né? Hoje, eu já tenho, né? Esses recursos em abundância, assim. Meu tempo é nível 4 até hoje? De flores? É, mas preciso de flores, mas enfim. Aqui é onde a gente vai fazer as missões diárias para evoluir a aula de apreciação de música, né? Você tem que deixar lá todos no mínimo no nível 60. E é isso, acesso diário, costume sem pão de vigor e usar sem pão de atividade diária, né? Completar todas as missões, bem de boa. Maquina gato de flores, olha quem voltou o tão aguardado. Então, eu já tô aqui, ó, com meus 90k diamantes, você gasta 15 mil diamantes para completar esse evento e é um evento, ó, muito AP, vale super a pena, né? Para quem é novo ou não viu esse evento, você tem que ter 15 mil diamantes para completar, você ganha um livro azul e muita coisa de vontade estelar, além de muitas flores, né? Para você deixar aí seus templos fortes e evoluir bastante aí os seus templos para aumentar os status, atributos, né? Dos seus personagens também. Então, como ficou uns 4, se com medo sem aparecer, eu guardei meus diamantes e tudo, né? Por isso que eu tô com tanto diamante. agora, ó, começar a queda aí dos diamantes feliz. Então, a recarga contínua do Alon, vale até a pena por ser um upskill verde, né? Emporio das gemas, como eu vou continuar dando tiro no Alon, então, já vou fazer essa troquinha marota aqui também. Aqui, tem a pedra no Ciente, então, logar aí, hoje, até domingo, para pegar as pedras no Ciente, muito importante também. Invocação Temática, aí, ó, minha restituição, né? Que eu já fiz aqui, o treino também, que... tá ainda em vigor, pelo menos, ótimo. E aqui, subido de reembolso, missões extras, a escolha da guerra, vamos ver se eles não corrigiram até hoje aqui. Enfim, vida segue, e é isso, galera, estamos quase chegando aí na skin da Luna, essa Luna que eu acho ela muito da hora mesmo, e vamos pegar daqui dois dias também, a armadura divina de Libra, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, que a galera falou assim, ô, Len, por que você não gasta suas chaves tudo para fechar o Doku? Que eu tinha, acho que uma ou duas peças do Doku, eu já tenho quatro, eu ia gastar, sei lá, 30 chaves misteriosas para pegar... para quê? Vou pegar o Doku já agora, só falta aí uma pecinha, nem estou atualizando, tanto assim, atualizei uma ou duas vezes por dia, e só falta mais uma peça, eu já fecho o meu Doku divino aí também, e economizei lá umas 30 chaves misteriosas, por isso que eu não fiz questão. Então, galera, essa aí é a atualização, tá? Lembrando que hoje vai ter um segundo vídeo, eu vou verificar lá no servidor chinês se teremos o Kamosapuri, eu vou fazer uma live do Kamosapuri também, para eu postar hoje à tarde para vocês, e se tiver também o buff, que eu postei aí na segunda-feira, se você não viu, eu vou deixar nos cards, o buff do... da exclamação de Atena e o buff do Kaisers, se tiver o buff deles também, eu devo fazer um vídeo aí durante a semana sobre eles dois também, o que eu achei, qual o cão é impacto, que eles poderão ter no meta também. Então é isso, vou ficando por aqui, se você tem alguma dúvida, principalmente sobre a aula de apreciação e inspecção do santuário, vou deixar nos cards, e se vocês não sabem quais são os buffs aí do nosso... exclamação de Atena e também do Kaisers, vou deixar o vídeo onde eu comento e teorizo porque que eles receberam também esse buff nos cards. Então, boa sorte para todo mundo aí nos eventos, vou postar hoje à noite a minha... eu tentando pegar lá as peças da Artemis, o desejo de sorte que já já eu vou gravar esse vídeo para postar lá no canal de lives, e é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto